Então vamos lá, estamos aqui com o Natan e com a Carol. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Natan? Tudo ótimo. Hoje nós vamos fazer um número com cartas. Vocês gostam de cartas? Demais. É bom demais, né? Jogar, vocês jogam? Não. Não? Gosto de ver. Gosto de ver, entendi. E vamos usar aqui um baralho, né? Baralho como qualquer outro, esse baralho aqui é de um amigo meu lá do Japão, Shochogawa. O cara que, poxa, esse baralho é... eu tenho um carinho especial por ele. Por quê? Porque os japoneses criam uns baralhos, umas tecnologias avançadas, né? Dá pra fazer coisas incríveis. Quer ver? Pega uma carta aqui. Mostra a carta pra câmera, mostra pra Carol, não quero ver. Foi? Foi. Coloca a carta aí no baralho. Isso, eu vou colocar o resto do baralho por cima. Assim, ó. Só isso. Cara, olha só, o japonês é tecnológico. E esse baralho também é. Por quê? Se eu apertar aqui o baralho aqui, ó. Assim, ó. Aperta pra você ver. Vai lá. Pá! Não, mentira! Não. Não, é só isso. Só de apertar, uma carta desse baralho muda de cor. Um baralho azul. Agora a gente tem uma carta amarela. Porque o japonês fez isso pra ficar mais fácil de achar a carta da pessoa. Entendeu? Então, eu vou... Quer ver que carta que foi a sua? Dez. Dez. Dez de paus. Foi essa aqui. Dez de paus. Né? Eu vou fazer com a Carol agora, pra ela ver que funciona. Quer ver? Manda parar quando você quiser. Vai lá. Para. Olha a carta. Viu? Vou mostrar pra você. Vou mostrar aqui pra câmera. Beleza? Vou colocar aqui, ó. Só isso, ó. Só apertar aqui, ó. Tô esperando. Agora sim. E uma carta... Muda de cor. Fica... Não, pera aí. Não. É a que você, Carol, que tem que apertar. Vai lá. Aperta lá. Mas eu vou dar. Não, não vou... Pá! Não, já. Calma. Isso. Aí você pode ver que agora sim, que uma carta... Ah, capeta dessa carta. Cadê? Ela vai ficar amarela. Que carta que foi o que você escolheu? Valete de paus. Valete de paus? Valete de paus. Não foi o dez de paus? Não. Foi o... Foi o dez de paus. Hum... Oh, meu Deus! Não, não, não. Mil vezes não, mágico correndo. Olha só. Não é possível. Incrível isso, né? Demais. Incrível isso, incrível.